Música 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 Vai! 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 Os amarelos por parte aí. É, é, é... Gata agora! Vai! Aí, Rocha! Não adianta a minha ir. Não adianta a minha ir. Vai, Gabriel! Tome, tome, tome! Vem, Gap! Vai, Rocha! Vem, Gap! Vem! Vem, Gap! Vem, Gap! Vem, Gap! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?